Olá, meus amores! Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos aqui no canal. E na nossa videoaula de hoje, nós vamos estar aprendendo aqui, ó, esse suplazinho maravilhoso. Olha só que gracinha que ele ficou, gente. Espero que vocês gostem. Fiquem comigo aí até o final pra gente conferir aqui a nossa videoaula. Mas antes de iniciar aqui o nosso passo a passo, deixa eu me apresentar. Eu sou a Jane, criadora dos canais Crochê e Jane Deco Artes, Crochê e Artesanato da Jane e também do Crochê e Bordados da Jane. Também tem um canal de vlog pessoal e vai ficar aí na descrição em mostrar mais. Clique em mostrar mais. Desce um pouco que você vai ver aí o link desses meus canais. Se você desejar seguir, se você desejar conhecer, vão ficar todos aí na descrição do vídeo. Então, pessoal, semana passada minha amiga Thaís, ela me enviou uma foto e me pediu pra que eu estivesse trazendo aqui o passo a passo desse suplazinho. E eu, com o maior prazer, vim trazer o passo a passo pra ela e pra vocês que estão assistindo esse vídeo. Você já tem o costume de assistir os meus vídeos ou tá aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no meu canal? Eu já quero te convidar a se inscrever aí embaixo, ativar o sininho de todas as notificações e deixar aquele joinha pra que o YouTube entenda aí que você gostou aqui desse vídeo. E todas as vezes que eu postar um vídeo novo por aqui, ele vai te notificar. Também, se puder, já deixa o seu comentário que você achou dessa lindeza aqui, ó. Se você vai fazer um igual, se você vai fazer de outra cor, tá bom? Porque eu vou ler o seu comentário e vou responder você. Caso você faça um desse aqui, igual a esse daqui e quer me marcar lá no meu Insta, fica à vontade, arroba jane de coartes. É as minhas redes, é onde você me encontra, é no arroba jane de coartes, que eu vou ter o prazer de repostar. Se puder também, compartilha nos grupos de Facebook, de WhatsApp, grupo da família, porque você vai estar me ajudando a dar mais engajamento e divulgando esse vídeo aqui para mais pessoas. Esse suplá, pessoal, ele é um suplá para pratos menores, né, ó. Tem esse aqui, ele é prato fundo, né. E tem esse aqui, ó. Ó, mais rasinho. Fica bem mais visível o nosso suplazinho aqui. Ele não vai servir para um prato maior. E a lista de material desse suplá aqui, a agulha que eu usei, vai ficar também em mostrar mais. Clica na descrição, que você vai ver aí que barbante que eu usei e qual foi a agulha que eu usei, tá bom? Então, é isso. Sem mais demoras. Espero que vocês gostem aqui e compreendam o passo a passo. Vamos lá para a nossa videoaula. Nós vamos estar iniciando aqui com o anel mágico. Vou dar a volta no dedo. E vou puxar o meu fio, subindo aqui já uma correntinha. Faço mais duas correntinhas. E vou fazer aqui dentro do meu anel mais dois pontos altos. Dois. Vou fazer duas correntinhas. Uma. Duas. E vou... É... Para dentro do meu anel mágico, vou fazer três pontos altos. Um. Dois. Três. Vou repetir mais duas vezes essa sequência. Finalizei aqui, ó. Fiquei com um quadradinho. Chego aqui no final. Eu vou vir aqui, ó. Vou dar a laçada na minha agulha. Vou vir na minha terceira correntinha e fechar com um ponto alto, um ponto, um meio ponto alto, fechando todo junto aqui, né? Então, aqui eu vou fazer duas, três correntinhas. E vou fazer aqui dentro, novamente, dois pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha. No próximo espaço, eu vou repetir o leque. Então, aqui eu vou fazer, iniciar aqui com um quadradinho da vovó, tá bom? Então, eu vou fazer o meu. Desse jeito. Quando eu chegar no final, eu venho pra gente finalizar aqui o outro leque. Finalizamos aqui o quadradinho. Nós vamos aqui, ó. Dá a laçada na agulha. Uma, duas, na minha terceira correntinha, eu vou fazer meio ponto alto. Vou subir três correntinhas. E vou trabalhar aqui dentro dois pontos altos. Vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui, ó, dentro desse espaço. E fazer aqui... Três pontos altos. Vou fazer uma correntinha. Vou pular esse primeiro ponto alto, vou vindo do meio. E faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo esse espaço aqui, esse ponto alto. Venho pra esse espaço e faço um ponto alto. Vou fazer uma correntinha. E no mesmo espaço, um ponto alto. Uma correntinha. Pulo esse ponto alto nesse espaço, nesse ponto alto aqui. Do meio, um ponto alto. Uma correntinha. Pulo esse ponto alto. E no próximo espaço aqui, eu vou fazer... Três pontos altos. Três pontos altos. Uma correntinha. E vou repetir aqui o meu leque. Aqui vai ser as pontas, então eu vou repetir o leque. Um, dois, três. Uma correntinha. Três pontos altos novamente. Então, aqui inicia aqui, ó. É a parte mais redonda da peça. Essa parte aqui vai ser a parte dos cantos, ó. Então, tudo que eu fizer entre um leque... Tudo que eu fizer aqui, ó. Entre esse leque e esse leque aqui, eu vou repetir desse lado de cá. Então, eu não vou mostrar pra vocês esse lado e esse lado, não. Finalizei o meu leque aqui. Essa parte aqui. Eu vou fazer a minha carreira mostrando pra vocês. Cheguei nesse leque aqui, eu vou repetir o leque novamente. E essa parte aqui, eu já não vou mostrar mais pra vocês. Porque essa parte aqui vai ser sempre igual a essa daqui. Tá bom? Então, aqui agora eu vou repetir tudo que eu fiz nessa daqui. Eu vou repetir desse lado de cá. Então, aqui ó. Cheguei no meu canto. Finalizei aqui o leque. E olha só. Esse mesmo lado é igual a esse aqui. Então, aqui eu vou fechar com meio ponto alto mais apertado aqui. Vou subir três correntinhas. E vou trabalhar dois pontos altos. Uma correntinha. Vou pular os três pontos e vou vir aqui no próximo e fazer três pontos altos. Vou fazer uma correntinha. Vou pular esses dois pontos, venho nesse próximo e faço um ponto alto. Vou fazer uma correntinha. E venho aqui, ó. Nesse ponto alto que a gente fez aqui, ó. Primeiro ponto alto sozinho e faço dois pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha. Venho pro próximo ponto alto e faço aqui... Dois pontos altos no mesmo espaço. Então, aqui a gente tá iniciando aumentos. Uma correntinha. Nesse próximo. Que foi aqueles pontos que a gente fez dentro do leque. E faz aqui... Dois pontos altos. Uma correntinha. Venho pra esse último ponto alto sozinho e faço... Dois pontos altos. Faço uma correntinha. Venho aqui, ó. Nesse ponto alto. E faço aqui um ponto alto. Faço uma correntinha. Pulo os dois pontos altos. Venho no espaço e faço... Três pontos altos. Faço uma correntinha. Venho pra dentro do leque. E vou repetir aqui o meu leque. E aqui, agora, é só repetir... Tudo que eu fiz nessa carreira, desse lado de cá, eu vou repetir desse lado de cá. Pra chegar no final, eu volto pra gente subir a próxima carreira. Finalizei aqui a carreira. E aqui, eu vou subir... Novamente... O meu leque. Aqui, agora, a gente vai fazer a última carreira. E eu vou mostrar pra vocês o que vocês vão fazer de diferente aqui... É... Por mais quatro vezes, tá? Então, eu vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui, ó. Dentro do espaço. Faço os três pontos altos. Vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui, ó. Dentro do espaço e fazer dois pontos altos. E em cima do ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha. Venho aqui, ó. No... Aqui, começam os motivos do triângulo. Então, aqui, ó. Eu vou fazer um ponto alto no primeiro ponto alto. E dois pontos altos no... Segundo ponto alto. Então, dois... É... Aqui, agora, eu vou iniciar os aumentos. Então, a gente começou com um, dois, três... Até completar sete pontos altos aqui, ó. Nós vamos fazer. Aqui, eu vou fazer uma correntinha. E vou... Fazer aqui, novamente, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. Uma correntinha. E aqui, eu vou fazer por mais duas vezes esses aumentos aqui. Uma correntinha. Venho no primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, dois pontos altos. Que é quase a mesma técnica lá do tapete econômico. Correntinha. 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 E aqui, ó. E aqui, ó. Nós vamos fazer um ponto alto em cima do ponto alto. E um... E dois pontos altos dentro do espaço. Uma correntinha. E pulo os três pontos altos. E vamos fazer aqui... Três pontos altos. Uma correntinha. E inicio aqui o meu leque. Agora, eu vou explicar pra vocês aqui. Ó. Percebam aqui, ó. Aqui, eu vou repetir. Esse lado de cá, eu vou repetir o mesmo que eu fiz aqui. Ó. Finalizei a carreira. Repetir, né? A mesma coisa. Chego aqui no meu final. Eu fecho aqui com ponto... Meio ponto alto. Vou subir aqui os três pontos altos do leque. Vou fazer uma correntinha. Vou pular pro próximo espaço e fazer... Três pontos altos. Uma correntinha. Próximo espaço. Três pontos altos. Então, aqui, agora, eu vou fazer uma correntinha. E aqui, ó. Vou pular um, dois, no próximo. Lembra que eu falei pra vocês que aqui vai ser intercalado? Três, um, três, um, três, um. Então, ó. Aqui, agora, eu vou fazer uma correntinha. E vou vir aqui, ó, pro aumento. Fazer o meu primeiro ponto alto. No segundo, um ponto alto. E aqui, no último, dois pontos altos. Uma correntinha. E vou repetir... Os meus aumentos aqui nos três... Nos três motivos aqui, ó. Aumentar igual a gente aumentou aqui, ó. Fiz os aumentos. Fiz uma correntinha. E aqui, ó. No ponto alto. Aqui, nesse ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto alto. Que é esse mesmo aqui. Vou fazer uma correntinha. E vou... Fazer aqui dentro do meu espacinho de leque. De pontos altos, três pontos altos. Correntinha. Três pontos altos. Correntinha. E... Um leque aqui na ponta. Essa aqui vai ser a repetição das carreiras, gente, ó. Os motivos. Estão vendo aqui que tá ficando, formando aqui os... As hélices. Aí, aqui, ó. A separação delas, que é... Com... É, os... Os três pontos altos e o ponto alto. Vou fazer... Mais três carreiras, até alcançar sete pontos altos aqui, ó. Nos... Motivos aqui do meio. Nas hélices aqui. Vou fazer as minhas. Quando eu fizer... Eu venho com vocês. Finalizado aqui, pessoal, as carreiras que eu falei pra vocês fazerem aqui, ó. Já conseguem ver aí, né? Nitidamente aqui, como que é o detalhe dessa peça. Então, aqui, ó. Eu fiz as carreiras, né? Completei aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos em cada aumento. E sempre intercalando aqui, ó. Três, um, três, um, três, um e três. Ficamos aqui com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras. Nove carreiras ao todo, né? Então, aqui, agora, a gente vai... Subir a próxima carreira. Aqui, ó. Dentro do meu leque, eu vou subir as três correntinhas. E vou trabalhar aqui dentro do leque, mais um ponto alto. Nesse próximo ponto alto, eu vou fazer... Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Desse jeito. Fiquei com cinco pontos altos. Vou fazer uma correntinha. Vou pular esse espaço aqui de correntinha. Vou vir nesse primeiro ponto alto. E vou fazer aqui... Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Deixa eu virar um pouco que tá soltando aqui. No próximo, um ponto alto. Dentro aqui do espaço de correntinha, nós vamos trabalhar apenas um ponto alto. E aqui em cima desse outro ponto alto. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E um ponto alto. Ficamos aqui com sete pontos altos. Vou fazer uma correntinha e vou repetir esses sete pontos altos aqui nesses dois grupinhos aqui de três pontos altos. Como a gente fez aqui, ó. Eu vou fazer e vou... Fico aqui os sete pontos altos e vou fazer uma correntinha de separação. E vou vir aqui, ó. Em cima dos pontos altos. Do motivo. Do primeiro motivo. E eu vou trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto alto. Nessa carreira, nós não vamos ter aumento. Então, vai ser somente os sete pontos altos. Sem o aumento. Um ponto alto em cima de cada ponto alto. Dois pontos altos. Nos dois grupinhos de dois pontos altos. De... De... Nos dois grupinhos de três pontos altos. E no leque, eu vou repetir o meu cinco pontos altos. Sendo que três é nos três pontos altos. E dois no... Dentro do... Do leque. Dois pontos altos. E aí, eu volto aqui no leque só pra mostrar essa parte aqui com vocês. Aqui desse outro lado aqui, ó. Eu vou repetir tudo que eu fiz aqui, ó. E aqui, tá bom? Então, vou fazer o... Pessoal, finalizei aqui os dois lados. E já adiantei aqui, ó. Os dois pontos altos. E aqui a gente vai iniciar a próxima carreira. É... Nesse ponto alto aqui seguinte, a gente vai fazer um ponto alto. Nesse próximo aqui, um ponto alto. Nesse próximo, um ponto alto. Ficamos com cinco pontos altos. Vamos fazer uma correntinha. Vamos vir aqui, ó. Pra essa correntinha que a gente separou. E vamos fazer aqui três pontos altos. Um... Dois... Três... Vamos fazer uma correntinha de separação. Vamos pular esse primeiro ponto alto aqui dos sete pontos altos que nós acabamos de fazer. Vamos pro segundo e fazer um ponto alto. Vamos fazer aqui cinco pontos altos seguinte. Dois... Três... Quatro... Cinco. Vamos fazer uma correntinha. Nesse ponto... Nessa correntinha aqui do meio, a gente vai fazer três pontos altos. Essa vai ser a repetição de toda a nossa carreira. Os três pontos altos separados por uma correntinha dos cinco pontos altos. E um leque no leque. Então, eu vou fazer toda a minha carreira. Ó, pulo. Toda a minha volta, na verdade, né? Ó, e aqui eu faço cinco pontos altos. Três... Quatro... Cinco. Assim, ó. Vai ser repetição de toda a nossa carreira. Quando chegar nesse motivo aqui, a mesma coisa. Quando chegar nesses motivos aqui, ó. Vai ser a mesma coisa. Tá vendo? Então, aqui os três pontos altos. Pulo uma correntinha e faço aqui os pontos altos. Os cinco pontos altos seguintes. Por toda a carreira. Quando chegar no finalzinho, eu volto pra subir a próxima. Finalizei toda a carreira. Tá ficando assim o nosso... É... Suplazinho. Então, aqui, ó. Já adiantei os cinco pontos altos e fiz as correntinhas. A correntinha, no caso, né? Ó, aqui sempre vai ser os cinco pontos altos. Então, dois no meio e três do lado de fora. Uma correntinha de separação. Vou vir aqui, ó. No meu primeiro ponto alto desses três aqui da carreira de baixo. No primeiro, eu vou fazer dois pontos altos. No mesmo espaço. No segundo do meio, eu vou fazer três pontos altos. No mesmo espaço. Um, dois, e três. Três pontos altos. E no último, dois pontos altos. Ficamos aqui com sete pontos altos. Três, seis, sete. Vamos fazer uma correntinha. Pular esse espaço aqui de correntinha. Esse ponto alto e vim aqui nesse ponto alto e fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E essa aqui vai ser a repetição de toda a nossa carreira. Nas pontas, o leque. Pulando dois. Uma correntinha. Sete pontos altos nos três de baixo. Uma correntinha e três pontos altos nas partes. Aqui, ó. Onde vai dar um formato de um coração. Aqui, ó. Então, eu vou repetir toda a minha carreira. Do mesmo jeito que acabamos de fazer aqui, ó. Vou fazer a minha e venha. Já adiantei aqui, ó. O meu leque. E a correntinha. E agora, a gente vai pra próxima carreira. Já fiz a correntinha. Vou vir pra cá, ó. É... Pular os dois pontos altos do leque. A correntinha. Vou vir pra onde a gente fez os sete pontos altos. E aqui, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, desses sete pontos altos, eu vou fazer dois pontos altos. No próximo, dois. No próximo... Não faz a correntinha, tá? Dois. No próximo, dois. E no último, um ponto alto. Ficamos aqui com três, seis, nove, doze pontos altos nessa carreira. Vamos fazer aqui, ó. Sem correntinhas. Essa parte que a gente vai pular, ela todinha. Então, sem correntinhas, eu vou vir aqui, ó. Laçada na agulha. Vou vir pro primeiro ponto alto e vou repetir... Meus doze pontos altos. Essa vai ser a repetição de toda a nossa carreira. E leque em cima de leque. Vou fazer toda a minha carreira e venho com vocês no final. Pra gente subir a próxima. Então, aqui agora, é só repetição. E leque dentro de leque, tá bom? Finalizamos aqui a nossa carreira. E vamos subir a última. Eu parei aqui, ó, no leque. E aqui a gente vai fechar, aqui, ó, com ponto, meio ponto, né? Bem apertadinho aqui. Vamos subir uma, duas, três correntinhas. Vamos vir aqui, ó, no pezinho desse ponto. Pode pegar outra laçadinha também e fazer aqui um ponto... Baixíssimo. Ficamos com um picôzinho. Laçada na agulha. Vamos pular esse ponto, esse segundo ponto. E no terceiro ponto, nós vamos fazer aqui... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... E seis pontos altos. Vamos fazer seis pontos altos. Vamos vir aqui, ó, na correntinha e fazer aqui um ponto baixo. Vamos contar aqui, ó, uma, duas, no terceiro ponto alto dos doze. Vamos fazer aqui seis pontos altos. Um... Vou fazer meus seis aqui. Feito seis pontos altos, nós vamos contar aqui, ó. Um, dois, três... No quarto ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixo. Laçada na agulha, nós vamos contar aqui onde a gente fez o ponto baixo, tá vendo? Ó, um, dois, no terceiro aqui, a gente vai fazer os seis pontos altos. Um, dois, no terceiro aqui, a gente vai fazer os seis pontos altos, nós vamos vir aqui, ó, no meio, entre os doze pontos. E vamos fazer aqui, ó, um ponto baixo. E essa aqui vai ser a repetição de toda a nossa carreira. No leque, nós vamos fazer um picôzinho. Eu vou fazer esse lado todinho aqui, ó, formando esse coraçãozinho. Quando eu chegar no... No leque, eu volto aqui só pra mostrar a gente fazendo esse picôzinho aqui, tá bom? Mas aqui, em cima dos doze pontos, nós vamos trabalhar dessa forma aqui por toda a carreira. E aqui no final, ó, vou pegar aqui com ponto baixíssimo. Vou subir aqui três correntinhas. E vou pegar as duas laçadinhas do ponto baixíssimo. Fazer um ponto baixíssimo. Vou voltar dentro do mesmo espaço com outro ponto baixíssimo. Formei um picôzinho aqui, ó. E aqui agora eu sigo fazendo do mesmo jeito. Os seis pontos altos. Como a gente fez... Desse lado de cá, ó. Vou fazer toda a minha. Quando eu finalizar, eu volto. Finalizado aqui o nosso suplá. E ele ficou assim, ó. Já finalizei. Então, esse aqui foi o resultado do meu suplá. Olha só. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aí o seu joinha. Tá bom? Um beijo, um queijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.